Como estrada turva Sei quem vejo no telespaço Pousada em cores no além Lembrando corpo celeste Meta metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho Enfim, dando a incerteza Tão passageira Nós viveremos uma vida inteira Eternamente, somente os dois Mas ninguém Eu vou De sol a sol Desfeito em cor Refeito em sol Perfeito em tanto Amor Na 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.